Fala, nosso tricolor, como é que vocês estão? Podia estar um pouquinho melhor, né? Porque empatamos, não foi o melhor resultado. Mas tamo aí, deixa eu falar pra você o assunto que vai rolar nesse vídeo e você decide se fica. Primeiramente, vamos falar sobre meia, né? Que precisa com urgência, se o São Paulo já está atrás. Que nomes tem disponíveis no mercado? Nós selecionamos alguns e também queremos que você fale alguns nomes. Vamos falar também do Rodrigo Caio, que renovou. Foi o sexto jogador que renovou no pacotão do Leco. Vamos falar do Edmar, que chegou, já está treinando com o elenco, o novo lateral esquerdo. E que pra ele entrar, alguém do Paulista tem que sair. Vamos falar também do Araruna na lateral, comentar um pouquinho da atuação dele no Clássico. E por fim, do jogo contra o São Bernardo, quarta-feira. Se você iria com um time misto, com um time reserva ou com potência máxima. E o que está valendo pra esse jogo. Beleza? Fica aí, então. Pessoal, antes de começar todos esses assuntos, eu preciso falar rapidinho. Vai entrar aqui o card e também vai ficar na descrição. O último vídeo é a entrevista do Rodrigo Caio, que respondeu as suas perguntas, torcedor, quem viu no SPFC.net. É legal ver essa entrevista, porque ele falou muito dos bastidores do São Paulo, do que mudou do ano passado pra esse ano com o Rogério. Ele falou muito da força do elenco, de como o elenco entende essa fase de vários empates, da força ofensiva, do Cueva. Ele falou muita coisa além das propostas que ele já recebeu e do futuro dele no São Paulo. Então tá valendo muito a pena. Tá rico em conteúdo o que ele fala. Se você quer entender um pouquinho dos bastidores, vale a pena olhar essa entrevista inteira. E o mais importante, que foram vocês que enviaram as perguntas. Tudo que ele respondeu, vieram de vocês. Galera, do clássico entre São Paulo e Corinthians no domingo, acho que o que a gente pode salvar foi a atuação do Araruna na lateral. Foi uma atuação bárbara. Eu poderia ficar aqui um tempão discorrendo sobre esse assunto, mas, na minha opinião, foi melhor até do que os titulares que brigam por aquela posição Bufarino e Bruno. Podem dar mais chance pra esse menino ali na lateral. Ele tem muito que crescer ofensivamente falando. Também é um menino que volta. Tem muito que lapidar, sim, no Araruna, mas fica a pergunta pra vocês responderem. Ele entra nessa competição? Vale colocar o Araruna ou você ainda vai de Bruno e Bufarino ali na lateral direita? Vale essa pergunta, me dá seu comentário. Pessoal, chegou o Edmar, lateral esquerdo, que veio reforçar o São Paulo e trazer rodízio para o Júnior Tavares, que estava precisando, porque o rodízio do Júnior Tavares antes era improvisado ali o Bufarino. O Bufarino tá na seleção, já está desfalcando o time, então ficou só o Júnior Tavares. Chegou o Edmar. Pra ele entrar na próxima fase do Campeonato Paulista, um nominho tem que sair da lista. Que nome você tira pra colocar o Edmar nessa lista? Eu, particularmente falando, pensando aqui rapidinho, tiraria o Lucão pra tentar colocar o Edmar. Quem que você tiraria da lista do Campeonato Paulista pra colocar um rodízio, ou alguém, caso o Júnior Tavares amanhã, sei lá, Deus nos livre. Se lesione, quem você colocaria pra entrar o Edmar? O Edmar é pior, entendeu? É que o impéssimo mesmo. Não, é que ele faz uma, é de Mena, como é que é o outro que você falou? Isso é o de... Pelo menos, né? Nossa... Ou quando ele fala, não sei o que, da conjuntivite, não, só tenho dois... Não, como é que é? Eu só adaptei, né? Você tá com muita olheira? Não, pelo que eu vi, eu só tava com duas. Aí depois o cara pergunta assim, ó... Perguntaram pro Manel, Manel, tu gosta de fazer mulher com muito peito? Pra mim, tendo dois, já tá bom. E é assim o nosso dia a dia. Gente, só uma observaçãozinha rapidinha. O Edmar mal chegou e a torcida já estava cornetando nas redes sociais. Gente, ele veio pra compor elenco, pra ter rodízio, pra não estourar o Júnior Tavares. Um jogo a cada três dias, viagem, jogo, treino, viagem, jogo, treino. Então, vamos dar uma força e apoiar? Pacotão de renovação. Sexto jogador que renova depois de uma novela. O Rodrigo Caio renovou até 2021 com o São Paulo. Vou te explicar agora por que que demorou. Rodrigo Caio tinha recebido proposta, você lembra, do Hamburgo e do Sevilha. Negamos. Naquela época, o São Paulo ofereceu pra ele um reajuste salarial de 140 mil reais. Rodrigo Caio, então, pediu 350 mil de salário e luvas de um milhão e meio. Isso a gente chegou a noticiar pra você lá em dezembro, que o que tava corrompendo eram as luvas, que o Leco falou que a gente não tinha fluxo de caixa pra pagar essas luvas. Então, as conversas deram uma esfriada. Assim sendo, sem luvas, Rodrigo Caio jogou o salário pra 500 mil. Ok, eu abro mão das luvas, mas eu quero 500 mil de salário e estar lá no teto com os grandes jogadores. E a conversa deu uma travada ali. Conversa vai, o jogo passa, o tempo passa. São Paulo e o Rodrigo Caio chegaram num acordo muito bonitinho via Twitter, que fica a imagem pra vocês. e ele fechou por 400 mil de salário, sem luvas, tá renovado até 2021. Quebra aí um tabu que existia no São Paulo e na média de quase todos os clubes brasileiros, que normalmente o jogador, quando ele vem da base, nunca ele tem um grande salário. Quando ele vai ter um grande salário, ele já é vendido pra Europa. O Rodrigo Caio quebrou esse estigma. E ele agora tem um dos mais altos salários no São Paulo. As únicas pessoas que ganham hoje, mais que o Rodrigo Caio, são o Maicon e o Lucas Prato. Então, parabéns pro Rodrigo Caio, longa vida ao menino no São Paulo. E fica mais uma vez pra você assistir a nossa entrevista completa com o Rodrigo Caio, aí no link abaixo da descrição, beleza? Gente, momento sério agora, momento de luto. Viemos lamentar a morte do torcedor antes do clássico São Paulo e Corinthians, que foi o torcedor Bruno Pereira da Silva, que caiu numa altura de 25 metros. Ele estava tentando mudar de setor pelo lado de fora, se agarrou pelas lanças do estádio e caiu dessa altura. Caiu ainda com vida, recebeu o atendimento da equipe médica do São Paulo, ainda entrou na ambulância com vida, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e faleceu. Fica aqui nossas lástimas, apoio à família, acidente muito triste realmente no clássico. Por favor, deixe seus comentários pra família. É um tricolor que nos deixa. Eu tento não falar do clássico, tá? Vou falar do modo geral de todas as vezes que o Cueva nos desfalcou. Desde o planejamento, estamos batendo aqui. Precisa de um meio de criação. Não dá pra deixar toda a temporada nas costas do Cueva, porque são muitos jogos. Além disso, ele também serve a seleção do país dele. Ontem eu fiz um texto pedindo diretamente pro Leco que ele contrate um meia. Quero a sua ajuda, força, de pressão da torcida, porque quando a gente pressiona, a gente consegue. Pra gente contratar esse meia antes do fim do ano. Porque se a gente quiser chance pra ganhar um campeonato, pra chegar a algum lugar ainda este ano, tem que ter esse meia de criação. não dá pra depender só do camisa 10. Selecionei aqui alguns nomes, tanto no futebol brasileiro quanto na América Latina, de reforços legais em situações contratuais, ok, e que tem um nível bom que dê pra fazer um rodízio com o Cueva. Vão aí alguns nomes e também vai uma matéria especial do Aspc.net sobre isso. Primeiro, é um grande destaque sul-americano atual. Tem 25 anos, que é o Leonardo Valencia. atualmente, ele é meia da seleção do Chile. Vale dar uma olhadinha pra ele. Estava jogando no Palestino, 71 jogos, 21 gols, 16 assistências. O Pedro Carmona, do Aldax, tem contrato até o final do Paulista. Alguns torcedores me mandaram o nome dele, por isso que eu tô citando. O meia da seleção colombiana, que é uma bomba prematura, que é o Juan Fernando Quinteiro, 24 anos, tá? Agora, ele já tem uma passagem pela Europa e agora ele está no Medellin, independente de Medellin da Colômbia. Damian Dias, 30 anos, ele tá no Barcelona do Equador. Tá num bom momento atualmente da carreira dele, tá? Tem grande experiência, dá pra ver pela idade. E uma das características dele, além de ser meia de criação, é que ele chuta bem à distância, chuta de fora da área, tem um grande chute explosivo. Tem aí muitos nomes também. Na Colômbia tem o Robson Aponza, tem o Brian Lozano, que é uruguaio e tá no Nacional. Muita gente me falou dele, que inclusive o Lugano deve conhecer o futebol dele. Uns três torcedores me enviaram o nome desse Brian. Vai ter uma matéria completa com mais nomes e scout completo de alguns meias que estão aqui circulando pela América Latina e que dariam pra trazer antes da janela do meio do ano. O link da matéria completa vai estar na descrição do vídeo. E eu quero que você deixe aí nos comentários também os nomes de meias, por favor. Ou no Brasil, em situação contratual legal, ou pela América Latina, que a gente vai subir textos no spfc.net. E os melhores nomes que a torcida foram apoiando mais, vamos fazer a pressão em cima da diretoria. Porque, isso é importante falar, o Leco está atrás de um meia. Pessoal, estamos classificados no Paulista para as quartas. Fomos classificados porque o Red Bull perdeu para o Botafogo e com essa derrota não poderia mais nos alcançar. Automaticamente classificados. Próximo jogo, então, é contra o São Bernardo amanhã, lá em São Bernardo, tá? Quem quiser ir no jogo, fica do lado de São Paulo. O que tá valendo nesse jogo é o mando de campo nas quartas, no mata-mata, no jogo crucial. E aí fica a pergunta para você, porque o Rogério Ceni fechou os treinos, então a gente não tem noção de como ele vai entrar. Você iria com força máxima para ter o mando de campo? Ou você iria com os reservas, sabendo que agora você vai ter mata-mata nas quartas de final? Sabendo que agora, no mês que vem também, você tem a Copa do Brasil contra o Cruzeiro? O que você faria? Time misto, time reserva, ou força máxima atrás do meio de campo? Me diz aí a sua escalação. Última notícia para finalizar o vídeo, é que já tem data para a eleição presidencial, será dia 18 de abril, que decidirão Pimenta e Leco, se o Leco permanece na presidência, ou se o Pimenta retoma, porque já foi presidente nos anos 90. E a partir dessa data também estará valendo o Estatuto Novo do São Paulo, que é o Estatuto Profissional, com diretores profissionais em todas as áreas remunerados, e com uma gestão de conselheiros profissionais, a partir do dia 18 de abril. Então, tudo mudará internamente no São Paulo, se iniciará um processo de transição, na verdade, que será refletido em todas as áreas, inclusive no futebol. Legal você acompanhar isso, viu? Fica ligado. Boa sorte para o São Paulo nessa quarta-feira, espero pelo mando de campo, né, que vençamos amanhã. Agradeço a todos vocês, porque cada semana que passa a gente só cresce, rumo aos 30 mil inscritos, e o pessoal da camisa, eu já estou com o endereço do Pedro, nem acredito que eu enrolei até agora com isso. E a senhorita Melquiades, me responde o comentário que eu te enviei, só falta você me enviar o endereço para poder mandar a camisa, que eu quero uma foto de vocês dois com a camisa oficial, que logo, logo teremos outra campanha de sorteio de camisa aqui, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem.